Música nova de Gustavo Lima E aí, será que ele acertou mais uma? Gira a vinheta! Aô, turma bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no Canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do... Pra suuuu! Tá preparado Bom, turma, já vai deixando de dar um like aí, rapaz Eu sei que vocês gostam muito de conteúdo de Gustavo Lima Então sempre tem conteúdo Igual eu falo, numa loja Você vende mais camiseta branca do que preta Você vai ter mais estoque de qual? A branca ou da preta? Preta, porque eu sou do contra Brincadeira, é da branca, gente Tem que vender o que o povo quer Exatamente, se vocês querem Gustavo Lima A gente vai trazer Gustavo Lima Então já deixa o dedo no like Vamos bater 5 mil likes É, gente, vocês viram que a gente está diferente aqui Na frente do nosso computador No trabalhador do canal que edita os vídeos A gente está aí em uma fase de mudança, né? De improviso Tem ali a placa, uma placa de 100 mil Uma placa de 1 milhão Quem conhece o canal faz tempo já sabe desse negócio Mas não vai ficar assim A gente está criando um novo cenário Inclusive já vai se inscrevendo no canal Vamos atingir aí 800 mil inscritos Vamos fechar o ano com 810 mil inscritos Que meta, hein? Será que a gente vai conseguir? Rapaz, vamos tentar Bom, turma, Gustavo Lima Vem aí com o seu segundo EP Na verdade ele não lançou o segundo EP Porém ele deu abertura para o segundo EP Que é o trabalho The Legacy É, teve o The Legacy Season 1 Né? Porque agora ele está internacional Ele está gringo, né? Ele colocou aí as músicas O último lançamento foi Espetinho Tô Torcendo Tudo o que eu queria Café e Amor Que foi a música mais Acho que polêmica de todas Porque foi junto, né? Com o aviso que ele estava se divorciando E a música de Menina pra Mulher Que foi a primeira aí De todo o projeto The Legacy Exatamente As músicas que Quem deu mais barulho Foi a Café e Amor Mas se a gente for comparar De Menina pra Mulher Ela atingiu 40 milhões de reproduções No Spotify É, foi ela de lançamento, né? Exatamente Aí depois Café e Amor Depois Tudo o que eu queria E aí Espetinho tá começando A surpreender Ela começou Até um destaque maior Que eu tô torcendo E tá chegando ali No Tudo o que eu queria E nesta sexta-feira, turma O Gustavo Lima acabou De lançar mais uma música nova Inclusive eu tô gostando muito Desse estilo de lançamento Do Gustavo Lima Ele está lançando músicas A cada 15 dias Então em 15 dias Você escuta muito uma música Quando você começa a enjoar Já vem outra E aí você tora o pau Então eu tô gostando muito Desse estilo de lançamento Do Gustavo A música que ele lançou É a música Vingadora, gente Quem lembra da Vingadora? Pega a metralhadora Tra 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 Brincadeira Quando eu escuto a palavra Vingadora Eu só lendo disso Pega a metralhadora Tra 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 Que comandam Vão Só lendo desse hit Só Porém a música não é Essa daí é lógica Mas é um Eu quase pensei Tá recravando a Vingadora Ai gente Desculpa A música Que é dos compositores Dender Ferrari Leandro Rojas Moura e Tunic Inclusive um abraço grande Pro Dender Ferrari Que a gente conhece Moura e Tunic Moura e Tunic Gente boa Demais né Os meninos E compõem demais Pra quem não sabe A música supera Da Marília Mendonça É do Moura e Tunic Essa música Ela tem um diferencial Porque ela tem participação Faz muito tempo Que Gustavo Lima Não traz uma participação Assim com o trabalho Né Dele Que é a dupla Bruno e Denner Gente Bruno e Denner Que tá sempre acompanhando Gustavo Lima Aí nas lives É uma dupla Que surgiu agora Nesse ano de 2020 Tá aí já fazendo A sua história Diferente né Um começo diferente Aí nas lives Exatamente Gustavo Lima Que tá apostando Nessa dupla Ele está empresariando A dupla Bruno e Denner Eles estão no escritório Balada Music Que é o escritório Do Gustavo Lima Que ele é dono lá Ele é empresário Inclusive ele é empresário De outros artistas também E Bruno e Denner Gustavo Lima Está jogando todas as fichas Em cima dessa dupla Dupla muito boa Inclusive A gente conseguiu fazer Um podcast Pra quem não sabe Um podcast É um bate-papo Uma conversa livre Durante muito tempo A gente fez Uma hora de bate-papo Com o Bruno e Denner Inclusive eles acabaram Revelando muitas curiosidades Lá do Gustavo Se você não viu O link tá aqui Na descrição Ou passando aqui no card E aí gente O que achamos da música Vingadora Será que ela está Batendo aí Com o atual momento Do Gustavo Lima Com a identidade Musical do Gustavo Lima No momento De 2020 O que você achou Miller da música? Na minha opinião Não vou falar sobre o momento Mas pelo que eu escutei A música Comparando com o EP 1 Na minha humilde opinião Ela é melhor Que todas do EP 1 Na minha opinião Lógico A fé e a amor É muito boa É romântica Mas acho que essa pegada Da música A produção da música Que inclusive é do Reynaldo Meirelles A gente também fez Um podcast com o Reynaldo Meirelles Que ele falou Várias curiosidades lá Tá lá no nosso Outro canal de podcast Na minha opinião É a melhor Do EP até o momento Eu gostei muito Porque ela não é um hit Que é aquele hit Que enjoa É uma música completa Com uma produção Que me agrada demais Quando você diz A melhor do EP Você diz A melhor do trabalho Atual Porque ela é a primeira Gente do EP 2 Ela é o primeiro lançamento Na minha opinião Melodicamente Ela é muito forte É uma música Que tem uma melodia Muito intensa Porém É uma música Para cima Que é o que a gente Está precisando Exatamente A gente está vendo Aí os lançamentos Um pouco desconexos Do que o mercado Está pedindo Lançamentos mais Para baixo Mais tênues Mais melancólicos No meio da pisadinha Vingadora É um tiro É um hit Então eu acho Que o Gustavo Lima Ele acertou Com esse lançamento Na data Estamos na época Aí do final do ano A galera Que é uma música Do estilo do Gustavo Lima Que tem aquela Coisa melancólica Aquela sofrência Só que ela Tem o diferencial Que é para cima E tem o contraste Aí de Bruno e Denner O que é Bruno e Denner Gente Perto de Gustavo Lima Ficou uma coisa Muito legal Porque a gente pensa Que eles não Que qualquer participação Do lado do Gustavo Lima Não daria conta Mas deu conta Os meninos super Novos Aí O nome né Bruno e Denner É muito novo E conseguiu Entregar um trabalho Tão bem feito Não estou puxando o saco Se eu não gostasse Se eu não gostasse Eu falaria que eu não gostei Mas eu achei Que eles conseguiram Harmonizar muito bem Junto com o Gustavo Lima Não quiseram Ultrapassar o Gustavo Lima Nem se igualar Ao Gustavo Lima E sim Encaixar junto Com a identidade musical deles Exatamente E aí turma O que vocês acharam Da música Eu acho que é hit Rapaz Essa música promete E também é legal Falar sobre a música Milionário Que é a música nova Do Bruno e Denner Era a primeira música Que eles acabaram Lançando aí Na junção da dupla E lançando a música Milionário Vou colocar um trechinho Também da música Milionário Não quero pedir dinheiro Não, não Nem a fama Do mundo inteiro E aí turma O que vocês acharam Da música Comenta aí abaixo Que a gente gosta De saber a opinião De vocês Vocês acham Que o Gustavo acertou Ou não acertou A gente acha Que acertou tanto Que a gente fez um vídeo Só pra essa música Vocês sabem Que quando a gente faz Um vídeo assim Pra falar só de uma música É porque é a nossa Aposta aí Pra 2021 Lembrando que Liberdade Provisória Também começou assim Lançada ali Em meados de dezembro De 2019 Em 2020 Foi essa pancada toda Então é isso Turma Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mudando aqui um pouquinho A estrutura de gravações Mais intimista O negócio Vocês estão mais perto da gente Mas A gente vai voltar Aos nossos padrões A gente só tá acertando O cenário E a gente volta aqui Do jeito que vocês gostam Beleza Beijo dentro do like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Uh 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 Uh